Onde é que agora o que vai ter a vitória? Já! Já não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Para ti vai me dar. Estou lá para as malírias, eles estão mandando. Para ti, não vai me dar para o meu. Para o meu, não vai me dar para o meu. E aí vai me dar. Não vai me dar. Não vai me dar. Não vai me dar. O dormir é que é o bravo, toma as terras de avenal. Olha só. O que já apareceu? Então, o ar, o mar? O que a gente acha dela? Jenta grata. O que você tá... Tainha. Lá, demas! Tainha. Ah, então... Um dia, você... Não vai ter o meu povo e a outra. O que você tá usando? Tudo bem. Não se torne a minha filha, não se torne a minha filha. Entrou-me. Amém. 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 o 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